Muito bem-vindo a mais um vídeo, estamos no condomínio Sense, na praia de Shangri-La Eu vou te apresentar esse sobrado maravilhoso com um projeto contemporâneo São 427 metros de área construída, 6 suítes independentes, um pé direito alto Maravilhoso, você já pode contemplar essa fachada com muita iluminação Pedras naturais, paisagismo impecável, muito contato com a natureza Uma volumetria de tirar o fôlego, balanço suspenso lá em cima Um paisagismo impecável, nós temos esses canhões de luz aqui na entrada Que dá muita iluminação para casa Estamos no condomínio Sense, lote beira lago Já vamos ver também o deck, famoso deck sobre o lago Que o pessoal sempre nos pede aqui Falou em Sense, é casa com deck para o lago Aqui, garagem coberta, tudo um detalhe de concreto aparente Aqui temos uma porta com pivô central Tomada de um metro de depósito Entrando em um pé direito alto, com um pé direito alto maravilhoso Mais ou menos uns 5 metros e 80 por aí Vou deixar certinho na descrição todos os detalhes Tem uma mescla aqui né, que é tudo concreto aparente, olha só Isso aqui é arte pessoal Arte em concreto aparente Pedra moledo Aqui o pé direito alto maravilhoso Muito iluminação, fitas em LED As paredes são todas revestidas em MDF Tanto quanto a escada também revestida em MDF Muita madeira, madeira natural Tudo em madeira natural Um sofá aqui, acredito que seja de boucle Mas eu vou deixar tudo na descrição, os detalhes técnicos Aqui uma segunda sala Pra você poder aproveitar uma sala de lazer com jogos Mesa de jantar para 10 pessoas Tampa em madeira Tudo em madeira Aqui o espaço gourmet então Uma bancada toda revestida no preto São Gabriel escovado Aqui a churrasqueira automatizada também A mesma pedra acompanha A bancada que é o São Gabriel preto escovado Em todo o entorno aqui da cozinha Tomada embutida Muita abertura PVC preto é claro Pra acompanhar a arquitetura da casa Aqui nós temos Pra você Adega Adega climatizada Aqui é uma cozinha de apoio Não reparem, estão ainda dando alguns detalhes Tem que colocar o fogão Cozinha de apoio aqui pra você Desse lado aqui é a lavanderia Claro, a portinha ali Pelo corredor Aqui Mais uma parte da lavanderia Aqui é uma dispensa Voltando então para o living principal Olha aí Detalhes da bancada Aqui então Nós temos essa integração Com a parte externa Olha só Que maravilha isso aqui É isso aqui que você quer É isso aqui que você precisa A sua casa de praia Deco estendido Sobre o lago Ali a infraestrutura do condomínio Sense A piscina do condomínio Pra você que é praticidade Pertinho da infraestrutura Aqui a parte externa de trás da casa Muita iluminação Temos uma piscina com borda infinita Deco molhado Tem dois níveis de profundidade Escadinha Aqui todo o paisagismo Deslumbrando A sua iluminação Uma cama suspensa Eu deitei ali Quase que eu fico dormindo Aqui nós temos um pilar em concreto Olha só que maravilha isso aqui Olha isso aqui pessoal Pilar em concreto Isso é obra de arte Temos pontos de luz ali também Tudo Nas cores pretas industriais Essa escada toda revestida em MDF Vamos subindo pra parte superior Aqui olha só que bacana O que eles fizeram Eles fizeram um corredor Não 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 prevalecendo todo Do lado da escada Botando uma escada Que ia tampar o livre Matar o livre Não Eles deixaram Mais aberto o livre Ficou tipo uma passahela Fashion Aqui pra você Pé direito alto Aqui Rouparias Armários multiuso Aqui olha Primeira suíte Tá Essa suíte fica De frente pra rua É claro Muita iluminação Muita decoração De bom gosto Aqui o espelho A sala de banho Perfeito Aqui ó Sala de cinema Pessoal Olha só que maravilha Uma sala de cinema Maravilhosa Pra você ver o filme Aqui ó Tiradão aqui Na sua poltrona Pipoca É isso aí pessoal Tá saindo daqui então Vamos ali Para as outras suítes Da parte externa Que pega né A parte externa De trás São três suítes Vamos começar por essa aqui Olha aqui Nós temos aqui também ó Mais uma dispensa Bastante armários Embutidos ó Você abre ali ó Peças secretas Entrando aqui então ó Nessa suíte Nós temos um diferencial Que ela pega A quina da casa Então ela tem Toda essa abertura Que dá Vista para o lago Agora já escureceu Mas vista para o lago Vista para a infraestrutura Aqui Toda a sua decoração Que decoração Cadeira Cadeira em palha Aqui o espelho Que espelho hein Olha aí ó Espelho com tote Gente ó Totezinho para o led Parece um espelho Reflecta né Espelho maravilhoso Aqui então A sala de banho Dessa suíte Ó O gesso com led Clara boia Lá em cima O nicho ali ó Aqui no caso Roupeiro Tudo Trabalhado ali Na mesma madeira E MDF Aqui abri para vocês ó Essa outra suíte também É o mesmo conceito ó Pega o mesmo estilo de roupeiro Sala de banho aqui ó Para vocês Na mesma pegada Clara boy Para ninguém ficar bravo Um com o outro Que meu quarto é melhor Do que o outro Não Aqui é tudo Padrão Top de linha Tá Padrão De alta excelência Ó Decoração Dessa suíte Aqui a varandinha Aqui ó Claro Não pode acessar Ó Deixar um Parapeito Aqui A vista Para o lado principal Também os espelhos Tudo com touch ó Igual o led Roupeiro aqui desse lado Saindo então Esse suíte Temos aqui Alguns quadros De luz Suíte master Suíte quem faz o pix A suíte de quem paga a conta E aqui está então A sua suíte master Sala de banho Olha essa banheira Que coisa maravilhosa Que espetáculo pessoal Aqui então O seu closet E que closet Olha só Que espetáculo isso aqui Espelho Poltrona para você Indo aqui então Olha aqui O seu espaço Da sua casa Da sua cama Isso aqui é condomínio sense Tá pessoal Maravilha Retornando então Aqui eu vou mostrar A suíte lá de baixo Para vocês Para nós finalizar o vídeo Você pode deixar O seu likezinho Se inscrever no canal Deixe seu comentário O que você achou Desse projeto Dessa casa Que é a indicação Do projeto Te indico aqui O arquiteto que fez Construtora Que incorporadora E eles são Os próprios Arquitetos da casa Então eles Construíram Uma casa Sensacional Tanto do projeto Externo Quanto do projeto Interno Aqui para nós finalizar Lavabo Aqui embaixo Para você Está a porta de entrada Ali Você tem o lavabo Mais uma vez Tudo trabalhado No concreto Nas pedras Aqui desse lado Então a suíte terra Para nós finalizar Muita iluminação Nossa Fala de banho Então dá pessoal Fica aí Então mais essa casa Do nosso Litoral Norte Gaúcho Um forte abraço E até o próximo vídeo Litoral Norte Gaúcho